Uma das fangames mais assustadoras que eu já joguei No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês Jolly 3, Chapter 2 Essa fangame eu achei sensacional Eu joguei um pouquinho dela E mano, eu achei ela muito bizarra E hoje pro vídeo eu quero dar um salve para os membros do canal O tio Zeny, salve pro Matheus, salve pro Master FNAF, salve pro Manuel e um salve pro STJM Então sem enrolação, bora lá pro vídeo Estou aqui no Jolly 3, Capítulo 2 Eu acho que deve ter o Capítulo 1 em si Eu tô jogando o Capítulo 2 Sinceramente eu não conheço nada desse jogo Nada, nada, nada Foi praticamente estar jogando pela primeira vez Mas é uma fangame bem conhecida pelo que eu vi Lembrando que eu tô jogando aqui pelo celular Então se você quiser baixar ela Dá uma pesquisada aí que tem na GameJolt Que eu procurei, é só você escrever esse mesmo nome aí Jolly 3, Chapter 2 Então bora lá jogar Vamos apertar em Story Mod Aqui eu tô na noite 1 Eu tinha continuado na noite 1 Então bora continuar por aqui Eu tinha passado por um labirinto mó chato Sendo bem sincero pra vocês Vocês não iam gostar daquele labirinto que eu passei Era um labirinto todo escuro E eu já vim aqui pela primeira noite direto Eu só passei por um labirinto escuro Porque é uma parte bem chata Sinceramente A gente tá no jogo de verdade, realmente Bora lá então Bora ver as câmeras Eu pulei a ligação do cara lá Porque não dá pra entender nada Eu não sou bilingue E eu acho que a maioria aqui também não é Caraca, olha isso velho Essa parte aqui Eu cheguei a ver em si Mas não cheguei a jogar direito Então eu não faço ideia Que bicho vai estar aqui pra me perseguir Não faço ideia qual vai ser minha preocupação aqui Mas pelo visto Aqui é pra ver as câmeras São 4 câmeras apenas Dei um bicho aqui Por enquanto E são várias áreas Pelo visto são 4 áreas E 4 câmeras E não tem nenhum bicho Pelo que eu vi Essa daqui é a área maior Beleza, tá tranquilo Não tem nenhum bicho Eu tenho Eu tô um cagaço Assim desse jogo Porque realmente Eu não conheço nada dele Não sei o que eu posso esperar Desse game Então eu já tenho que ficar preparado Um coração aqui Ah, aqui tem Isso é um scanner Mas apertei ali Que eu levei um radar Tá, eu não entendi nada O que que foi isso? Tudo ficou vermelho Beleza, eu não entendi nada galera Nada, 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 nada Só sei que tudo ficou vermelho Mano Que negócio bizarro Beleza Já é 1 da manhã Bom que conto os segundos ali Eu não preciso ficar desesperado Pelo visto Não tem energia Nisso aqui Então eu posso ficar olhando As câmeras tranquilamente Sem pressa Sem desespero Eu posso ficar olhando As câmeras aqui Como vocês podem ver Tá tranquilo Não tem nada Não tem nenhum bicho Não apareceu nada Eu acho que essa daqui É a primeira noite Então não vai aparecer Tanto bicho Até creio eu Que não vai aparecer ninguém Lembrando galera Ah, eu apertei naquele Então quando eu venho pra cá Eu vou pra outro lugar Que eu posso resetar O sistema É aqui Aperto aqui E eu posso ver o sistema Interessante Ah, que eu vou consertando As coisas Será que é isso? Tá, não faço ideia também Beleza Como vocês podem ver Ventilação Radar Aqui tem um radar Ah, tem bicho aqui Vocês podem ver Que piscou ali Então tem bicho aqui Beleza Então Pelo que eu entendi Então Isso daqui é uma área De manutenção Né Que eu vou estar olhando As coisas Mas não apareceu nada aqui Mas eu vi que tinha Bicho ali Só não sei se esse bicho Ó o bicho aqui Ó Olha ele aqui Como que eu evito esse bicho Eis a questão Não tenho nada Pra me defender Né Pelo que eu vi ali Não tenho nada Pra me defender Então se aparecer Então se aparecer um bicho aí Não faço ideia O que eu vou fazer Aqui pra me defender dele Beleza Deixa eu sair dessa câmera Tá O que eu vou fazer Quando aparecer um bicho aqui Será que eu venho Pra essa área Fico escondido O que eu faço? Porque tem uma opção aqui Ó Então vocês podem ver Aqui é pra resetar O sistema Será que eu faço isso Quando aparece bicho? Deve ser isso Né Quando aparecer bicho Eu posso resetar esse sistema Talvez Seja isso Beleza Mas Tá tranquilo Né Por enquanto Eu espero que eu não Eu espero que eu não leve jumps Que é de graça aqui Né Porque as vezes eu sou muito burro Beleza Bora dar um scanning aqui Ó Tem um bicho do meu lado Tá Eu acho que eu tô meio Enquencrado Enquencrado Ei Nem sei falar essa palavra Eu tô meio ferrado aqui Velho Tem um bicho aqui do meu lado Ó Tem um bicho Vocês viram no radar Né mano Tinha um bicho do meu lado ali Tá beleza Bora olhar aqui de novo Tá Não dá pra me usar de novo Aqui é o sistema Ready Eu posso reiniciar o sistema Aqui é pra reiniciar as câmeras A ventilação O que que eu uso pra me defender desses bichos? Não faço ideia Não faço ideia O que que eu uso pra me defender deles Olha que mano esse bicho É muito bizarro É tipo um Um foto Só que Distorção É uma raposa Né Como que eu evito esses bichos? Eis a questão Caraca Me deu jumpscare Ué Mano que bicho era aquele Eu nem me assustei em si Porque foi tão Foi tão do nada Velho Que bicho era aquele Velho Era uma Não era um animatronic Era um bicho todo vermelho Que diabo era aquilo mano E a noite reiniciou Ah não é possível Então eu não posso ficar muito tempo na câmera Talvez Tá reiniciar o sistema Eu não posso ficar muito tempo na câmera? Será que é isso? É meio triste né Não poder ficar na câmera Tá beleza Bora olhar aqui Bora olhar o radar Que eu quero dar uma olhada Se tem algum bicho aqui Tá Não tem nenhum bicho Creio eu Porque é a primeira noite Em si É meia noite né Então não vai aparecer tanto bicho Mas eu levei jumpscare ali de graça Né Esse não é um jumpscare Que dá pra tomar susto Pelo que eu vi Sei lá Não sei se os outros vão ser melhor que esse E esse daí Que tomei Não Não deu pra se assustar Não sei se vocês se assustaram Em si Acho que não Mas tá tranquilo mano Por enquanto tá tranquilo Eu só quero saber como que evita Os animatronics Né Em si Porque o jogo Não falou Como evita Né E obviamente É Eu não entendo o que é que esse cara do telefone fala Então não dá pra me deduzir o que é que ele falou ali Aqui tá tranquilo Sendo bem sincero Sendo bem sincero pra vocês Como vocês podem ver Tá bem tranquilo Ó Meu Deus Me bateu um sono velho Gravar de noite é horrível Né Eu vou ter que editar esse vídeo de manhã Então né É Beleza Bora Bora ver Bora parar de reclamar da vida Vamos olhar o radar Quero ver o radar Se tem alguma coisa no radar Tá Os bichos não apareceram ainda Tá safe Bem suave Uma hora e trinta Ali ó Beleza Já já é duas horas Tá Tá tranquilo Aqui tem tipo uma Eu não sei o que que é isso Mas é uma planta de um barco Creio eu que seja Né Não sei Beleza Bora reiniciar isso aqui Mano é mó bizarro quando reinicia isso aqui Olha isso Dá um cagaço Tá Eu morri na noite 1 Mano Eu sou uma vergonha Oxe Olha isso Será que é aqui onde eu tô? Não é possível Né Beleza Bora olhar aqui Pra ver se tem algum bicho Deixa eu ver no radar Talvez no radar Ô Começaram a aparecer os bichos Beleza Tem bicho por perto No radar mostrou Talvez aqui Que eles estejam Tá Nenhum bicho aqui Tá tranquilo por enquanto Aqui não tem nenhum bicho Mano Eu tô com um certo cagaço Porque os bichos daqui São muito mais bizarro em si Parece muito Os bichos do Joy of Creation Né Que são bichos assim Bem macabros em si Eu acho bem macabro Beleza O bicho tá ali ainda Como vocês podem ver Aquela bolinha verde É um bicho Tá Deixa eu reiniciar essa câmera Pra ver o que que dá Pra ver se muda alguma coisa Provavelmente não Tá Beleza Creio eu que a noite 1 Seja tranquila Deita tranquila Porque eu morri ali Que nem bosta Tá Beleza Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Bora olhar as outras câmeras Daí um bicho apareceu Aqui Cara eu apertei duas vezes Na câmera E E naquela vez Eu tomei jumps Eu teria apertado duas vezes Pra ver o que acontecia Bora no radar Aqui de novo Opa Tem um bicho aqui Pé de mim Beleza Deixa eu tentar Reiniciar isso aqui Talvez eu não tomo jumps Que é dessa vez Né Tinha um bicho Do lado ali Velho Que nem aquela hora Bora ver Bora voltar Ver se tem algum bicho Dei um bicho aqui Nada aqui Aqui Não tem nada também Aqui também não tem nada Mas tem um bicho ali Que eu vi Vou tentar sair dessas câmeras Pra mim não levar jumps Que é de graça Tá O bicho que tinha ali Tá ali ainda Ó Tá Porque eu to meio Um cagaço De levar jumps Que é de graça Aqui Beleza Não de graça Né Obviamente O bicho tava ali Então já tem que ficar preparado Beleza Nada aqui Aqui também Não há nada Tô no mesmo lugar Aqui tem alguma coisa Também não Mano Mano Tá bem tranquilo A noite Só que dá um cagaço Ainda O radar Não dá pra mim usar o radar Vou agora reiniciar Esse sistema Eu nem sei Por que eu to reiniciando O sistema Só to reiniciando Vou reiniciar o sistema Pra ver se afasta Esses bichos Que tão perto de mim Beleza Deem um bicho aqui Tá Bora ver a outra câmera Bando Beleza galera Voltei Se eu ficar do branco O jogo Deu um erro Deu um erro No AC Tá Quando dá erro Então eu tenho que reiniciar Rapidamente Beleza Deu um erro Ali Apareceu o bicho ali Deixa eu ver Deixa eu ver aqui no radar Agora tá começando a ficar mais ativo Os bichos Tinha um bicho aqui Ó Esse bicho aqui Beleza Bora ver o meu radarzinho Aqui Pra ver se não dá erro Em nada Bora reiniciar Esse sistema logo Só pra garantir Sei lá É Vai saber Beleza Reiniciamos esse sistema 5 da manhã Eles tem esse bicho aqui Me espeitando Essa raposa Parece muito forte Esse bicho Mas o radar não tá funcionando Mano Eu quero ver o radar Onde tá esses outros bichos aí Tá Tem um bicho ali ainda Mano Me espeitando Creio eu Que ele seja o único Tá Bora lá Tá Tem um bicho do meu lado E tem um bicho ali também Tá Já é 5 da manhã Vamos ficar mais tranquilo aqui Ah meu Deus Deu erro ali Tá Esse bicho se aproximou mais de mim Hein Eu acho Bora reiniciar essa ventilação Só pra garantir Ó Tem um bicho ali mano Tem um bicho ali É o olho dele É o olho dele Caraca Vocês viram o olho dele? Mano Tinha um bicho ali cara Não tô ficando maluco não Mano Que merda Eu reiniciei de novo Sem querer Caraca Eu reiniciei o sistema Será que dá Problema é reiniciar aqui Toda hora? Tá Vamos lá Acho que passamos Vai dar 6 da manhã Deu 6 da manhã Ah Finalmente mano Mano Essa noite foi tensa Tá Foi uma das noites mais tensas Que eu joguei em fangame Bora ver Tá carregando o jogo Tá Desbroqueou algumas coisas Mano Olha isso cara Não é possível Olha essa noite Mano Olha Esta Fucking Noite Tá mano Olha que top Cara Olha que noite top Velho Beleza mano Essa noite Essa noite é muito top Parece muito Final F4 Só que mais bizarra ainda Cara Olha isso Eu literalmente Estou saindo do lugar Tá Tem o banheiro aqui Tem que dar uma checada No banheiro Aqui tem as costinas Mano Que top Velho Meu Deus Que susto Mas é isso galera Eu vou estar ensinando Esse vídeo por aqui Eu gostei demais Dessa fangame Eu gostei demais Sinceramente Uma das melhores Fangames Que eu joguei nesse canal Se pá Posso até trazer série dela Ou fazer live Que é uma fangame muito foda Se vocês tiverem sugestões Das próximas fangames Para o canal Deem aí Esse vídeo foi o vídeo galera Valeu Falou E até a próxima Fui Música 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 Música